Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos hoje fazer fatias húngaras. Gente, pensa numa fofura, pensa numa delícia, essas fatias húngaras, gente, super fácil de fazer. O que eu vou usar? Eu vou usar 250 ml de leite morno, gente, não é leite quente, tá? É morno. 250 ml. Ó, tá vendo? Até ficou a marquinha, 250 ml. Eu vou usar três ovos inteiros. Ovo tá em temperatura ambiente, tá gente? Não está gelado, temperatura ambiente. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa dessa aqui, ó, dessa colher aqui, ó. Quatro colheres de sopa de açúcar. Quatro de açúcar. Eu tenho uma colherzinha de café de sal, tá? De café de sal. Um pouquinho de sal. Aqui eu tenho meia xícara de 240 ml de margarina derretida, tá? Meia xícara. Aqui eu tenho um pacotinho de fermento seco, biológico. Gente, esse pacotinho, ó, tá? Ó, ó o que tá escrito aqui, ó. Vale por três tabletes do fresco. Se vocês for usar o fresco, usa três tabletes. Mas esse pacotinho aqui, ó, vale por três do fresco, tá? E aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. 500 gramas. Se precisar, depois eu pego mais um pouquinho, tá? E vou bater isso aqui agora. Bati por dois minutinhos. Agora vamos misturar na farinha. Se precisar, vamos pegar mais farinha. Mas no momento aqui tem 500 gramas, tá, gente? Se precisar, vou pegar um pouco mais de farinha. Então deixa um pouquinho de farinha aí do lado. Que às vezes pode precisar. Dependendo da umidade da farinha, vai precisar de mais farinha, tá? Minhas amigas, essa massa aqui é solvada, tá? Ó, tá vendo? Vai precisar de mais farinha, ó. Eu já percebo que vai precisar de mais farinha. Só no que você vai mexendo assim, ó, você já percebe, ó. Tá vendo, ó? Vai mais farinha, tá? Aí eu vou pegar mais um pouco de farinha, mas eu vou falando pra vocês, tá bom? Uma dica. Já vou dar uma dica pra vocês. Bete, não quero sovar massa. Só que aí, gente, vocês não vão poder fazer as fatias húngaras. Vocês vão poder fazer só um pão doce, né? Mas aí não vai dar pra fazer fatias húngaras. Mas, ó, se vocês quiserem fazer isso aqui, uma rosca, pãozinho, sem sovar, é só mexer isso aqui, ó. Deixa crescer, tá? 40 minutos, depois coloca na forma untada e enfarinhada, deixa dobrar de volume e leva pra assar. Aí vai ser um pãozinho doce, não vai ser fatias húngaras, tá bom? Então, já tô dando uma dica pra vocês aí, ó. No meu caso aqui, ó, vou colocar mais farinha, tá? Mas eu vou mostrando pra vocês. Deixa eu só tirar essas coisas daqui pra ficar mais fácil. Gente, eu peguei três xícaras de farinha. Aqui tem três xícaras de farinha de 240 gramas, tá? A farinha, a xícara de 240 gramas. 240 ml a xícara que eu tô usando. Aqui eu tenho três xícaras. Eu vou colocando aqui, ó, aos poucos, tá? Até dar o ponto aqui, tá bom? Então, não vai toda aquela farinha, tá, gente? Só tô usando um pouco, só peguei três xícaras pra já ter que ficar parando o vídeo pra ficar pegando farinha. Depois eu mostro pra vocês quanto que sobrou, tá? Ó, vou só raspar isso aqui, ó. Gente, tá gostando da receita? Não se esqueça, já se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixa um comentário aí que é importante o comentário de vocês, tá? É muito importante pra gente que tem canal, o comentário de vocês, pra saber se vocês estão gostando, se não tá gostando, tá? Gente, é mão, não tem jeito, tá? A farinha que eu peguei, gente, é aos poucos. Não é pra colocar toda de uma vez, não, tá? Ó, só vou mexendo aqui, depois eu mostro pra vocês o ponto, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Gente, o ponto é esse aqui, ó. Sovei por 15 minutos, tá? Ó, fica assim, meio pegajosa. Ó, mas não fica grudando na mão, tá vendo? Ó, fica pegajosa, mas não gruda, ó. Não sai na mão. Esse é o ponto da massa, tá? Depois de 15 minutos sovado, hein? Vou deixar aqui, ó, por 40 minutos, gente. 40 minutos. Ó. Sobrou farinha, tá vendo? Então, a farinha até dá o ponto. Esse ponto que eu mostrei pra vocês. Ela fica meio pegajosa, mas não gruda, ó. Tá vendo, ó. 40 minutos aqui, gente. Depois vamos... Modelar as... Eu vou rechear com doce de leite, mas o recheio que vocês quiserem. Eu acho que eu vou até fazer de canela com canela também, que eu acho que eu adoro canela. Bom, depois a gente faz o recheio, tá? Vou mostrar pra vocês depois. Gente, 40 minutos é uma hora. Depende do tempo aí. Se tiver frio, deixa uma hora, tá? Gente, deixei uma hora. Olha como cresceu, ó. Uma hora eu deixei. Olha que bonito que tá airado por baixo, ó. Acho lindo isso, gente. Agora vamos fazer o quê? Vamos enrolar as nossas fatias húngaras, tá? Ó, olha que massa linda, ó. Olha isso, ó. Gente, depois que eu coloquei aquelas 500 gramas de farinha, eu usei mais uma xícara e meia pra dar o ponto, tá? Ó, aqui sobrou uma xícara e meia. Tinha pegado três, né? Usei uma e meia. Sobrou uma e meia. Agora vamos pegar essa massa aqui, ó. Vamos abrir ela pra gente fazer as nossas fatias húngaras. Gente, eu só vou abrir aqui. Se precisar, vou colocar um pouquinho de trigo embaixo, tá? Só vou abrir. Ó, peguei um pedaço de massa e abri, tá? Agora eu vou espalhar. Esse aqui, ó. É doce de leite com coco, tá? Mas o recheio fica a gosto de vocês. Quer colocar a goiabada derretida? Quer colocar beijinho? Depois eu vou fazer um com canela, que eu gosto, tá? Gente, eu só vou espalhando aqui. Ó, tá vendo? Já espalhei. Gente, não precisa exagerar no recheio, não, tá? Você viu que espalhou tudo assim, ó? Aí deixa essa borda aqui sem e essa aqui, tá? Pra gente enrolar, tá? Ó. Agora a gente vai enrolando como se fosse um rocambole, tá bom? Ó, só vou fazendo isso. Enrolei. Ó, a gente tem essa massa aqui ainda, hein? Então dá pra vocês fazerem vários recheios. Aí vocês cortam mais ou menos uns dois dedos, tá? Isso aqui geralmente é a ponta, né, gente? Ó. Corta mais ou menos uns dois dedos. Lembra de pegar essa parte que terminou? Assim, ó. Encostadinha aqui, tá? Ó. Mais ou menos uns dois dedos. Vou cortando, tá bom? Gente, esse último aqui, ó. Eu vou fazer com canela e com açúcar. Aqui eu espalhei um pouco de... Passei um pouco de margarina. Vou polvilhar açúcar. Tá? Por isso que eu falo pra vocês, gente. Recheio é a gosto, tá? Ó, vou polvilhar açúcar. E canela. Eu gosto, gente, desse rocambole com açúcar e canela. Tá? Por isso que eu falo que o recheio é a gosto. Agora eu só vou enrolar e cortar. Ó, esses aqui são de doce de leite com coco. E esses aqui, ó, é o de canela com açúcar, tá? Gente, agora crescer até dobrar de volume. Quanto tempo demora, velho? Depende do tempo. Pode ser que demore uma hora, uma hora e meia. A hora que vocês verem que dobrou de volume, a gente leva pra assar, tá bom? Gente, o pão já cresceu. Olha, eu pincelei ele, ó. Aqui é ovo inteiro, tá, gente? Eu não uso só a gêmea. Eu uso a gêmea e a clara junto, tá? Bati um ovo inteiro e pincelei aqui, ó. Pincelei por cima, tá? Depois eu vou acrescentar um outro ingrediente depois que ele estiver assado, mas eu mostro pra vocês, ó. Tá vendo? Quando eu falo dobrou de volume, é isso. Olha como que encheu a forma, tá vendo? Olha só. Forno pré-aquecido por 10 minutos a 200 graus, tá? 200 graus. Vocês vão assar esse pão por 25 a 30 minutos, até vocês verem que ele ficou douradinho por cima. Cada um conhece o seu forno, tá? Ficou douradinho por cima, tá pronto. 200 graus. Olha, eu deixei no meu forno, ó. 25 minutos. Ficou assim, douradinho, tá pronto, tá? Cada um conhece o seu forno. Ficou douradinho, tá pronto. Enquanto ele ainda está quente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma caldinha por cima. Aqui eu tenho meia caixinha de leite condensado e meia caixinha de leite. Misturei o leite com o leite condensado, tá? E vou jogar por cima de todas aqui, ó. Enquanto ainda quente faz isso, tá gente? Só vou jogando aqui. Ó, vai jogando todinho, tá? Como está quente, vai absorver esse leite condensado com esse leite, tá? Ó, vai absorver tudo nesse pãozinho aqui, ó. Na nossa fatia zungro. E aqui eu tenho coco. Que eu vou jogar por cima, tá? Pra ficar mais gostoso ainda, hein? E vou deixar esfriar pra cortar pra vocês. Olha, rendeu trinta e dois punzinhos, ó. Gente, olha a delícia. Já tirei pra vocês aqui ver. Olha só. Vou cortar com a faca não, gente. Vou cortar com a mão mesmo, tá? Ó. Olha só, gente. Que massa fofinha, ó. Esse aqui é o de... De canela, tá vendo, ó? De canela com açúcar. Olha que massa, gente. Olha que fofura. Olha isso. Não parece pão de padaria? É pãozinho de padaria, gente. Fofinho. Olha esse aqui. Doce de leite. Vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem colocar o pãozinho de vocês pra assar, vocês pegam uma forma, colocam de boca pra baixo, na grade, e colocam essa em cima, tá? Pra não correr o risco de queimar embaixo. Ele tem que ficar douradinho, mas ele não pode queimar embaixo, tá? Essa é mais uma dica que eu tô passando pra vocês. Vocês sabem que eu adoro passar minhas dicas pra vocês, né? Ó. Esse aqui é o de doce de leite, ó. Tá vendo? Gente, olha que massa fofa, gente. Olha, eu fico impressionado, olha. Fofinha, ó. Igual aqueles pãozinhos que vocês compram na padaria, ó. Mesma coisa, gente. Super úmido. E com esse leite condensado que eu joguei por cima, ficou maravilhoso. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Nossas fatias húngaras. Nosso pãozinho doce de padaria. Fofinho e delicioso. Se você gostou, não se esqueça. Compartilhe o vídeo. Dê um joinha. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, tá? Gente, deixa um comentário. Vocês gostam de pãozinho doce ou não? Gostaria de saber se vocês gostam de pão doce. Muito obrigada. Não se esqueça do joinha. Deixa um comentário. Gostaria de saber se vocês gostam de pãozinho doce. Gostaria de saber se vocês gostam de pãozinho doce. Gostaria de saber se vocês gostam de pãozinho doce. Gostaria de saber se vocês gostam de pãozinho doce.